Nas terras serenas eu encontro paz O sol brilha forte e as flores me trazem alegria Alegria Na vida simples eu descubro amor No campo verdejante sigo sonhando em harmonia Vida de campo na plástica eu encontro a felicidade Onde a natureza é a minha verdade Vida no campo eu sinto o meu coração Em cada momento sinto gratidão Oh yeah, oh yeah Nas terras de encanto onde o sol declina Sinto águas calentes onde a pureza se ensina Rios de carinho e correntezas de brilho Águas cristalinas, segredos nunca fecham Oh yeah, oh yeah Oh yeah Olá pessoal, estamos desciendo de carro porque tem uma chuva Vamos lá para Joniela comprar umas coisas que a gente precisa Que tinha esquecido E hoje está um dia friozinho Chuva e chuva Então vamos desciendo, a criançada ficou em casa E Alex está indo conosco Olha só como o rio está bem forte Está desciendo muita água Com barro Está bem forte o riacho Este é o rio chamado Chirurí Este é o mesmo rio que vai Que passa lá perto de Santa Barra O caminho que vai para o sitio Aguas calientes Pessoal, tem muita chuva estes dias E olha só como está o rio Está bem forte E este é o mesmo rio Este é chamado rio Chirurí É o mesmo rio que passa lá Na ponte que vai Depois de Santa Barra A ponte que vai para o sitio Aguas calientes Está bem forte aqui Imagina vocês Lá em baixo Pessoal, este rio cresceu muito Em alguns lugares Saiu água Chegou nos patios Das casas Mas graças a Deus aqui O riacho Foi normal porque a casa fica longe Graças a Deus ficamos protegidos Mas foi forte Como cresceu esse rio Para qual é a diferença Amor, a compra antes E agora Que é o rio Sim, antes a gente ficava Sin Vamos falar Sin fermento A gente tinha que ficar Sin fermento Até sair novamente Para Timote Ou aqui para Para Piñango Agora a gente Ai, faltou tal coisa E a gente Ven, compra rapidinho Cinco, diez minutos Já estamos em casa novamente Pessoal, está bem forte o riacho Muito forte o rio Esse rio é chamado Chiruri Um rio bem forte Se encontra com Os pequenos riachos Que tem De aqui para baixo Lá San Antonio Que é o riacho pequeno Onde as crianças tomavam banho Se encontra com esse riacho Aí Quando tem muita chuva Fica bem Bem cheio E mais para baixo E mais para baixo Fica mais cheio ainda Pessoal O Ale Lembrou de um doce Que ele gosta muito Eu nunca fiz Nunca comi Ainda não comi E não tinha escutado Esse doce E aqui eu estou Começando a fazer O caramelo De esse doce Pessoal O Ale Lembrou de um doce Que ele comia Brasileiro Então chama Chico balanceado Aqui eu tenho 600 ml de leite 3 yemas de ovo Aqui a clara de ovo As bananas Tengo 7 bananas Porque são pequeninas E são grandes Podem ser 5 Aqui leite condensado E almidão de milho Então já estou fazendo O O O caramelo E vou começar a cortar Estas bananas En rodelas Assim que estar prontas Cortadas en rodelas E vou mostrar para vocês O seguinte passo Cortando as bananas En rodelas Já Eu vou usar 5 Mas como elas São bem pequeninas Então vou usar 7 Esas bananas Aí chegaron Oye mina irmã Mandou com minha tia Que estava Que ficou nesta semana Lá com minha avó Lá em Santa Bárbara Então minha irmã Que mora aí Certo da minha avó Ela mandou Esas Bananas Para a gente Para a gente Porque a criança Gosta muito Todas as bananas Agora eu vou usar As três eimas de ovo As três eimas de ovo Eu vou usar Espera de incorporar Que aqui 600 ml 600 ml de leite E três eimas de ovo Dois coulera e meia Sopera de almidão de milho Agora vou colocar também O leite condensado Uma caixinha de leite condensado E mexer Tem que mexer Mexer Encer o fogo agora E mexer Para ele não ficar Com bolinhas Depois que ferver Deixamos Uns 10 Ou 15 minutos O máximo Para ele ficar Bem grosso E isso fica Uma delícia pessoal Fica um creme Pastelero Maravilhoso Date para Fazer as coberturas Do bolo Cualquier Recheio De bolo Você pode colocar Para recheio De bolo Pode colocar Uma fruta Para que De um sabor Diferente E Fica uma delícia Aqui eu já fiz O caramelo E estou colocando As bananas Para cubrir Toda parte Do caramelo Com bananas E depois colocar O creme Pastelero Esta é uma receta Bem fácil Bem rápida De fazer E vamos ver Qual será Qual será O resultado Já está ficando Já está ficando Na textura certa De fruta De fruta Fica bem, eu estou fazendo em uma forma de 500 gramos, né? Que a gente pode colocar 500 gramos de massa. Eu não tenho essas formas especiales para saber os centímetros de cada uma. Mas vocês, mais ou menos, têm ideia do tamanho da forma. Então, aí já as claras estão ficando prontas. Vou colocando azúcar, de a pouquinho devagar, continuo mexendo. E depois já deixo elas prontinhas para começar a colocar na forma. E já fica pronta para colocar no forno a sal por uns 15 ou máximo 20 minutos. Que a parte de cima, que são as claras, as claras batidas, se creme aí. E vai ficar dorado. Aí já fica pronto o doce. Deixamos enfriar e já dá para comer. Então é super rápido, fácil de fazer e fica uma delícia. Pessoal, já colocando o creme pastelero aí nas bananas e no caramelo. E também vou colocar as claras batidas com azúcar, que ficou como um creme também. Já coloquei toda a creme pastelera. Agora estou colocando as claras de ovos, que eu bati com a batedeira. E já fica pronta para colocar no forno e asar. Aqui só fazemos um pequeno detalhe. Espalhamos ele bem para ficar igual de todos os lados. Fazemos um detalhe aí com a colher. E prontinho. Já dá para colocar no forno. Que vamos fazer aí, Sebastião? Harina. Não, que vamos fazer uns paninhos pequenos. Pansinhos, assim, grusos. Huesos assim. Necesitamos farina, fermento de pan, fermento de pan e azúcar. Seis colheres de azúcar colocou. Seis colheres de azúcar. Colher de azúcar. Seis colheres de azúcar. E um. Vamos a ver se se bastan de partir ovos. Vamos a ver. Opa! Assim? E agora a Georgia vai colocar... Sal. Sal. E uma cucharada de... Assim. Assim, suficiente, já. E já. Listo. Agora vamos começar a mexer. Vamos unir todo. Quem vai mexer? Eu! Enróllese a esa manga de... Eu! Eu! Já, primeiro um e depois... Não, com... Bom, com a cuchara pode ser. Eu! Revuélvalo todo para unir todos os ingredientes. Con cuidado para não botar. Con cuidado. Não, Alexia, um só e depois você também ajuda em outro processo, se? Agora sim, comece a revolver. Con as mãos. Aí está calientito, super caliente. O que é isso? Adiós, me vou para Jabuay. Pessoal, estamos fazendo uns panciños, como umas arepiñas. E... Alexia e Georgia aí dando risada, assim. Sebastião está me ajudando a fazer a massa. Estamos colocando aipim. Eu cozinou aipim. Pasé pelo liquidificador. E... Ficou a massa prontinha, de aipim. Agora já é o momento de cortar e começar a fazer as arepiñas. Vou fazer um pan bem simples. Um pan com umas arepiñas. Mas vou fazer no forno. Não tínhamos quase ovos. Então, eu coloquei um ovo. Um pouquinho de óleo. E fiz a massa. E agora vou começar a fazer as arepiñas. Deixá-las crescer um pouquinho. Deixá-las crescer um pouquinho para o café da manhã das crianças. As crianças vão para a escola. Então, às vezes, temos que acordar muito cedo para fazer o café da manhã. Então, hoje estou deixando tudo pronto para eles... Para levantar e fazer o penteado na xeoria. E ajudar a trocar as roupas neles. E organizar para sair para a escola. Olá, sou já fazendo os panciños como arepiñas. E uma delícia. E a Alexia feliz, ajudando. Ela ama a ajudar. E ela explica bem certinho como ela faz. E a primeira... E vamos... Ela espalhamos. Ela espalhamos. E echamos outro pouquinho. E... E... E me... E o que é? E o que é? Tire ela, pôr aí. E me... Por aqui, a torrida. E aí? E aí? E aí? E por aqui, a outra. E aí? Como a mamãe faz? E aí? Como? Como a mamãe faz? Assim, velha? Assim, velha? Pra que se quede muito bem. Assim. A ver, eu? Linda, fico. Linda. Assim, mamãe? Pessoal, já está no forno. Já vai ficar prontinho. O leazo que está começando a ficar dorado. Está começando a dorar. E o leazo prontinho. Já dorou. Ficou uma delícia. Crocante. E agora vamos... Vamos probar. Vamos ver como foi o resultado do chico balanceado. Como vocês conhecem o S12 aí? Vale? Fala que ele conhece como chico balanceado. E aí? Fala que ele conhece como chico balanceado. E aí? Vamos ver com o chico balanceado. Vamos ver o chico balanceado. Então, vamos ver o chico balanceado. E aí? Eu estou aqui fazendo uns trabalhos para a sala de aula do Jordani. Tenho que fazer uns recordinhos que lhe vai ter para uns presentes que lhe vai ter para Navidad, para Natal. Então eu tenho que fazer isso aí com dois representantes mais, com dois mais mais, mas elas estão fazendo outras partes e eu outras partes. Então estou recortando, vamos fazer um boneco de neve e vamos levar lá para que a criançada comece a pegar e a armar. Então é isso que eu estou fazendo, também fazendo o rosto do boneco de neve, as mãos, os braços dele. E então isso aí, falta o chapeuzinho que está fazendo outra representante. E bom, cada um está fazendo um trabalho e está ficando muito bom. Então esse aí vai ser o trabalho que vamos fazer na escola, vocês vão ver como vai ficar. Aí eu estou fazendo os braços dele, o rosto e a outra representante vai fazer o chapeuzinho e outros detalhes. Então pessoal, aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real. Beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, não esqueçam de dar like, compartilhar os vídeos, assistir a publicidade e estar sempre conosco. Tchau, tchau.